Cara, eu to muito deciso em. Mola, mola. É B, é B, é B. Eu virei, virei, virei. Na real pode virar lá. Pararam, pararam. Tem um na esquerda, na esquerda total, lá no fundo. Esquerda total, lá no fundo. Lá no fundo, lá ó. Vou cravar. A direita é minha. Beleza. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, não trava não, não. Deixa eu passar alguma coisa. Mais meio. Pode, deixa eu passar. Tapete. Larissa, eu to sem bala, velho. Virei o tapete, virei o meio. Ih! Nossa, eu tomo uma facada. Não! Onde? Tá aí, MF. Como que minha facada não matou ele? Que foda. Taverna 1. Pode rodar. Roda, 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 Roda. Dois MF. Nossa... Colado, colado? No tapete, entra no tapete. Boa. Não, entrou. Mais um MF. Entro meio. Meio, meio, meio. Entro meio e morreu. Tapete. 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 Boa! 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 Boa, Stanislaw! Faz colada no muro aqui. Rato. É? Rato de tecado. Mais um caverna. Pega aí. Faz nada, velho. Faz, faz, faz. Esmoquei. Peguei o MF. Nossa, eu to muito miado. Recuei. Banana, banana. Os caras tentam me varar aqui no MF, mano. Nossa, recua, 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 recua. Recua a nariz. Pega pé aqui, oh. Recua a nariz. Recua a nariz. Tem dois perto. C4 tapa o MF. É banana, hein? Ajeita na esquerda. Ajeita na esquerda. O outro tava com o cavernote. Dois, 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 dois. Recua. 2B. Estou virando. Estou virando. Segura, segura, segura. Vamos, H8. Ta na esquerda. Na esquerda da banana. Meu Deus. Deixei, deixei, deixei. Mano, esse smoke não dá pra ver power nenhuma. Sei lá, sei lá. Não dá pra ver onde ela começa, nem onde ela termina. Deploiar a nariz. É 3x. Percada, não tem ninguém com vida aí. No guiço, se morrer acabou o round. Isola esse corno aí. Ta na direitinho aqui. Tem molotov aí mano. Boa. 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 Rato até lá. Rato até lá. Rato até lá. Boa. Ele se matou lá. Tenei. 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 Boa, boa. O flickzinho ta gostosinho, cara. Outro. Mano, ei. Vai entrar no tapete. Ah, ultimo. A verna tá certo. Como é? Que isso mano? É isso muito, cara. Entrou bem. Rasgou a briga. Entrou bem. Barulho, barulho, barulho. Eu fui eu que fiz, eu acho. Ah, tá. Não. Banana 2. O cara me feidando aqui na smoke. Ah, aqui tem 3 deles. O ultimo. O ultimo. Não. O ultimo. Não, não. Não existe um minhado aqui. É. Eu tive que guardar em. Vocês não tem kit. Ué, vocês conseguem fazer uma pra mim, outra pro Outlist E o Tô correndo banana Terroristas ganham 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 Tô vendo a smoke, mano. Tô cravado em tudo. Boa, mais um. Mais um. Embaixo é tu. Eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo tudo aqui, ó. Ah, tá pro fluxo aí, cara. Ó o cara aqui, ó. Nossa. Um wallhack. Acho que tá o tapete também, então. Aí tá os dois nem aqui, né? Tá o tapete. Passar na caixa aí, ó. Passar na caixa aí, ó. Vamos pegar o nosso argumento. Time, né, velho? Dá pra subir aí, será? Fazer barulho, né? Olhou o tapete, long. Não, vim pros tapete. Tá vindo aqui. Vai tomar no cu meu tiro, mano. Tô conseguindo ver pela parede aqui, ó. É isso, botar a mão na roda, velho. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Vem, 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 vem. Fica com a caixa, velho, velho. Tô indo até aqui. Vou pegar essa bomba aí. Deixa eu baitar pra você, peraí. Eu acho que vai ser banana essa porra, hein. Eu também, pela guerra Vai dar a volta ao mundo, mano Não, não, não É um triple-strifando aí Mano, eu te puxei a pistola, mano Mano, eu te puxei a pistola, mano É uma lotada É a Petion Marca a direita lá, logo A banana é morta Colocando flashback Colocando Caralho, biada, banana me matou Morri banana Tinha tricks O NIP morto Marca a direita Colocando flashback Meu... O cara me matou no hard aqui, velho Colocando flashback Tô dentro da A Tô dentro da A E um NIP Você tem que pegar a C4? Verde Tá pegando, tá pegando Vai pelo tapete Volta pelo tapete É, mas eu acho que vai ter aqui no melhor coisa, mano Não tem, não tem Era 2B Long, tá ótima aí, mano Nossa, mano Que isso, cara Olha onde ele te matou Boa Mais um NIP Mais um NIP Planta faria isso Tá ali, tá ali Biblioteca H&E na biblioteca Sem olhar Sem olhar Sem olhar Manda uma H&E lá dentro Manda uma H&E lá dentro Calma Eu acho que eu vi coisa Eu acho que você viu o reflex Caraca, tudo isso Ali, fica agachado aí Não tem nada, Xux Não tem nada, Xux Tira cara, eu tô olhando... Vai pra esquerda, vai pra esquerda Arco 1, arco fez barulho Isso, fica aí, como é? Fecha Long, só você tem vida Vou fechar, vou fechar Tô aproveitando meu hackzinho aqui Desse burro O que que você tá vendo? Que eu não entendi nada Não tem parede Não tem parede ali Não tem parede Oh, ele tá sem parede? Ele tá... Aqui e ali Que bizarro Eu achei que você tava zoando, velho Não, tô correndo Ah, smoke deu bom aqui, hein? Já começa a smoke da CT Eu fiz a smoke da CT Eu fiz a smoke da CT Cachão, caixão, caixão Aquilo ali, vara Lindo da Long Tá em cima do caixão Cachão, caixão Cachão, caixão Cachão 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 Caralho, mano Essa boa do caixão não dá pra varar Siga o pessoal Boa Queimou Vem, passo Nossa, caixão pegou Costas, 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 último, costas Costas Só tem um, tá? Tá muito miado, mano Boa Orribil Sai do meu server, manda Sai do meu server Estou bem feito, Nchi Não sou perigoso Tcha que já Bever Tchau, tchau.